Esse vídeo tem um caráter estritamente educacional. Os temas abordados nele não refletem de nenhuma maneira as convicções de nenhum dos envolvidos na produção desse canal. Ele também não tem o intuito de gerar ou promover ódio a qualquer tipo de minoria retratada nos filmes que serão aqui analisados. No último episódio de A Hollywood Nazista, nós vimos como o cinema expressionista alemão conseguiu prever a ascensão do nazismo ao retratar a mente de toda uma nação devastada pela Primeira Guerra Mundial. Vimos também como a UFA nasceu e se tornou o principal estúdio alemão. Hoje nós veremos como esse estúdio, sob a tutela de Joseph Goebbels, produziu um cinema responsável pela morte de milhões de seres humanos. Capítulo 2 Filmes que matam Quando Hitler chegou ao poder em 1983, o uso do cinema como propaganda política não era novidade. Porém, nada viria a se comparar com os filmes produzidos na UFA durante o regime nazista. Vamos atentar para o fato de que desde a chegada de Hitler no poder, o mercado de cinema alemão, assim como rádios e mídias impressas, foram gradativamente estatizados e controlados pelo regime. No caso do cinema, houve também um boicote a produções estrangeiras. Ou seja, durante o período de 1933 até 1945, o povo alemão só teve acesso a obras que o governo queria que eles consumissem. Criando assim um terreno fértil para a manipulação do senso ético de toda uma nação através da arte. Propaganda é uma forma de arte. E a propaganda tem um único objetivo. E esse objetivo é conquistar as massas. Atrair pessoas para uma ideia de uma forma que fiquem tão cativadas por ela que não consigam se desvencilhar. Parte também desse plano foi a negação dos movimentos artísticos que surgiram depois da Primeira Guerra, que foram considerados como arte degenerada. O que resultou em queimas de livros, obras de arte e perseguição de vários artistas. Hitler, inclusive, produziu uma exposição onde ele e seus apoiadores debochavam das artes plásticas produzidas nesse período. Vamos lembrar que Hitler tentou ser um artista plástico no auge desse movimento avant-garde, porém fracassou, já que não conseguiu se adequar a essa nova estética. Agora no poder, ele poderia finalmente focar em promover uma estética que, segundo ele, era uma arte pura e que valorizava os preceitos da eugenia e superioridade da raça ariana. Mas vamos focar aqui em como isso aconteceu no cinema. Depois de assumir o maior cargo alemão, Hitler assiste Heróis do Mar, que viria a mudar sua forma de ver o cinema e suas possibilidades de uso. No filme, acompanhamos um submarino alemão durante a Primeira Guerra Mundial, numa missão suicida. Camaradagem, obediência e devoção à soberania da nação, autossacrifício, todos esses elementos estavam sendo exaltados no filme. Nele, percebemos algo que irá se estabelecer como a maior característica do cinema nazista. A celebração da morte e não da vida. E aqui a gente vê que a morte é algo bom. E se você puder morrer pela nação, melhor ainda. Nosso trabalho não é mais a nós, não é mais a nós, Böhm. O que? Essa fixação pela morte vinha do Goebbels. Em suas palavras, ele tinha fascinação pelo erotismo da morte. Então todas as cenas de morte eram mortes poéticas, felizes, que serviam para enaltecer o sacrifício do povo pelo país e também como forma de redenção para personagens que tinham caído em tentação e saído dos preceitos morais pregados pelo regime. Sim, existia aqui, apesar de na prática ser bem diferente, uma hipervalorização da família, da figura da mulher virtuosa e dedicada ao marido e ao lar, da vida no campo e da natureza intocável pelo homem. Ainda em 1933, Ufa produz oficialmente seu primeiro filme de propaganda seguindo esses preceitos. Mocidade heróica. Aqui vemos um jovem de classe operária com um pai comunista que se vê inadequado em seu ambiente e anseia desesperadamente pela estabilidade e a disciplina militar da juventude hitlerista, que é tipo um escoteiro do mal. Inclusive, eu achei hilário esse momento em que ele está numa festa comunista e todo mundo está cantando, bebendo, se divertindo, se pegando e isso tudo é mostrado como algo ruim. No final, você ainda não conhece meu amigo. Por que? Já aí o filme já me perdeu, né? Hoje em dia, olhando, a gente até fica pensando, né? Peraí, qual é o lado mesmo que é pra ele escolher? Mas ele acaba resolvendo trocar esse mundo pelo mundo da disciplina, obediência e devoção à nação. Sim, o Jojo Rabbit com certeza tem influência desse filme. Inclusive, foi por causa dele que existiram Jojo Rabbits nessa época dispostos a matar e morrer pela nação. Um ano depois, a gente tem o triunfo da vontade de Lenin Riefenstahl. Aqui a gente consegue ver uma massificação do povo alemão, a perda do indivíduo e a transformação do Adolf Hitler num super-star. Hitler é mostrado como um semi-Deus e a gente vê isso pela reação das pessoas ao vê-lo antes da gente mesmo poder vê-lo. Essa decupagem, por exemplo, é copiada até hoje em DVD de astros da música. Como ele era baixinho, a maior parte das suas imagens são feitas em contraplonger, que é esse plano em que a câmera está pegando você de baixo pra cima, dando uma ideia assim de que você é maior do que você é, mais poderoso. Nesse filme, a gente vê a solidificação da promessa do que a Alemanha nazista está se propondo a ser. A Alemanha que remete aos tempos antes da Constituição, antes da democracia. Poderosa, imponente, uma nação unida e regida por uma única figura. A Lenin foi uma grande documentarista. Inclusive, ela era a favorita de Hitler. E dois anos depois do Triunfo da Vontade, ela dirigiu a Olímpia, que usava os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim como uma celebração da superioridade da raça ariana. Realmente, as suas habilidades como diretora são inegáveis pelas imagens que a gente está vendo, e dá pra perceber como essas imagens conseguiram influenciar a alta imagem dos alemães nessa época. Já que eles estão sendo aqui retratados como um povo superior e escolhido por Deus para triunfar e dominar o mundo. Falando em soberania da raça ariana, em 1940, os cinemas alemães são bombardeados de filmes com temática antissemita. Nós tivemos os Rothschilds, que retratavam a famosa família de bancários judia, e que era uma das obsessões de Hitler. Inclusive, a história deles já tinha sido levada ao cinema em 1934 por Hollywood. Aliás, Hitler, apesar do boicote a produções estrangeiras, adorava filmes hollywoodianos, e sempre que podia, encomendava à UFA versões equivalentes. No próximo episódio, a gente vai até ver mais exemplos desse. Inclusive, existem fortes evidências de que Hitler era descendente dessa família, já que sua avó paterna trabalhou pra ela na época em que engravidou, e foi dispensada logo em seguida, gerando boatos de que o pai da criança seria um dos membros da dinastia. Ainda nesse ano, tivemos o impactante O Eterno Judeu. Esse documentário associava o povo judaico a ratos, tornando-os responsáveis pela proliferação de doenças e corrupção no mundo. Ele também declamava os artistas de origem judaica e todas as suas obras. Mas nada teve mais impacto do que o infame O Judeu, o filme mais antissemita da história. Nada de bom saiu desse filme, gente. Aqui vemos um personagem judeu que realmente existiu. Inclusive, ele já tinha sido interpretado anteriormente pelo Conrad Weidich, numa produção inglesa. Mas nessa produção, eles obviamente alteraram a história dele ao seu bel prazer, pra ele sair da pior maneira possível. Aqui o personagem principal, que é um judeu assimilado, né? Ele não tem aqueles cachos, ele não tem aquela barba específica, aquelas roupas. E ele é mostrado como um ser humano de quinta categoria, que rouba, tortura e estupra uma jovem ariana, que acaba resultando na sua morte. Ele também é responsável pela chegada de mais judeus na cidade. E como vocês estão vendo nessa cena, estão trazendo ali também sujeira, doença, criminalidade. A jovem ariana que ele estupra, acaba se suicidando, e isso acaba gerando uma revolta popular, que resulta em sua morte em praça pública. O filme é um exemplo de um gênero muito utilizado pelos filmes de propaganda nazista. Os filmes biográficos e de época. Biográficos entre aspas, né? Porque eles mudavam tudo o que eles queriam. Só que esse aqui teve um efeito sem precedente. Ele foi visto por mais de 20 milhões de pessoas apenas na Alemanha. E mais de 20 milhões no resto da Europa. Foram usados judeus prisioneiros dos guetos de Praga no filme. Esse era um filme obrigatório para todos os oficiais da SS. Inclusive, há relatos de que os soldados assistiam a ele antes de sair para caçar e assassinar os judeus. Ou seja, ele de certa forma legitimou o massacre de milhões de pessoas. Então se a gente pensar que os Jojo Rabbits da Alemanha, que há 7 anos atrás deviam ter uns 12, 13 anos, agora eles já seriam jovens adultos, né? De 20 anos. E eles teriam passado 7 anos inteiros com uma lavagem cerebral intensa que os transformaram em máquinas de matar. Então a gente pode afirmar, sim, que o cinema foi usado como uma arma letal pela Alemanha nazista. Um ano depois, nós tivemos o filme Eklage An. Esse foi o filme que ajudou a validar o programa de eutanásia nazista. Nesse melodrama, nós vemos uma mulher sofrendo com esclerose múltipla e tentando convencer o marido, que é médico, a ajudá-la a acabar com o seu sofrimento. Em outras palavras, se matar. E ele a ajuda e ele acaba saindo como um herói. Inclusive, boa parte do filme é ele num tribunal com vários juízes nazistas provando a sua inocência e provando a validade do seu ato. E aquilo, né, gente? Independente do que você pensa ou sente sobre eutanásia, é importante deixar claro que eles usam desse conceito de ser uma escolha pessoal, de ser pelo bem da pessoa, mas, na verdade, quem vai decidir quem vive ou morre é o Estado. Inclusive, o programa de eutanásia nazista, o Action T4, foi responsável pela morte de idosos, crianças, portadores de doenças físicas e intelectuais. Já em 1945, exatamente, 1945, nós temos uma produção hiper absurda chamada Kohlberg. Mais uma vez, a gente vê um fato histórico numa superprodução de época como moldura para uma propaganda de guerra. E o filme retrata como que a cidade de Kohlberg conseguiu resistir à invasão das tropas de Napoleão. Aliás, ele é baseado num livro de um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura que era judeu e que, obviamente, ficou sem crédito no filme. O filme, teoricamente, serviria para ensinar a população alemã a como resistir e defender sua cidade de forças inimigas até o último momento. E ele acabou sendo um reflexo direto da derrocada do regime nazista. E esse papo de ser um povo escolhido de Deus para triunfar e que tudo ia acabar bem, já não estava mais descendo na goela do povo alemão, né? Mas o que mais me chocou nesse filme é que era uma superprodução que custou o equivalente a 500 milhões de dólares. Isso no auge da guerra. Foram usados por volta de 100 mil figurantes. Sendo que entre 5 e 20 mil eram soldados de verdade. É, pois é. Esses números variam muito mesmo, tá, gente? Cada fonte que eu pesquisei disse uma coisa. Mas pelas imagens a gente vê que... Sorte nossa que os nazistas eram tão loucos, né? E burros de não aplicar esse dinheiro todo e botar essa gente toda na frente de batalha. Porque se bobear eles podiam até ter ganho a guerra. Mas quando o filme foi lançado praticamente não existia mais nem cinema para ele passar. E a derrota alemã já era iminente. Inclusive a cidade de Kohlberg foi 80% destruída nesse ano. Aliás, a atriz principal conta que durante as filmagens eles conseguiam ouvir as tropas inimigas se aproximando nas cidades vizinhas. Mas eles tinham que continuar gravando. Porque o Goebbels decidiu que esse filme tinha que estrear no aniversário de 12 anos da chegada de Hitler ao poder. E o diretor, ele arrastou as gravações o máximo que pôde para poupar a vida de todo mundo envolvido. Porque se você estava gravando o filme significava que você não ia ter que ir para frente de batalha. Já que as prioridades do Goebbels eram loucas. Mas foi uma zona tão grande que a atriz também comentou que eles usavam papel higiênico para fingir que eram gases, né? Para mostrar os curativos lá dos soldados. Porque depois de um tempo eles já não tinham dinheiro nem para o figurino. Ou seja, gente, uma grande bagunça, uma grande chacota que é o que foi o regime nazista. E no próximo episódio de Hollywood nazista nós iremos abordar os principais filmes de escapismo e entretenimento nazista. Pois é, enquanto a morte e destruição se espalhavam por toda a Europa o cinema da UFO serviu como uma forma poderosa de fazer a Alemanha fugir dessa realidade cruel e reafirmar aquela prometida pelo terceiro Reich. mesmo que por algumas horas. Se você está gostando dessa série não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse assunto para esses primeiros vídeos da série as nossas referências foram os documentários Forbidden Filmes de Felix Müller a Hollywood de Hitler de Rudiger Suchiland. Também do mesmo diretor temos de Caligari a Hitler. Além deles também temos o livro que fez eu conhecer a primeira vez a Hollywood nazista ainda na faculdade Cinema e Política Direito e Furman e Folk e Zalco e o The Up Story do Klaus Krenner. O Eu Cinemando é uma produção independente que não conseguiria ser realizada sem a ajuda dos nossos colaboradores e apoiadores. Para todos que participaram de forma direta ou indireta fica aqui os meus sinceros agradecimentos. Eu sou Vinícius Areias e esse é o Eu Cinemando.